O Obama tem uma frase ótima, que eu não vou saber repetir aqui, ipsis literis, mas ele fala alguma coisa tipo assim, se você tivesse que escolher um período para nascer, não pudesse escolher gênero, orientação sexual, religião, nacionalidade, classe social, nada disso, só pudesse escolher em que período você ia nascer, você escolheria hoje. Porque a chance de você ser feliz hoje é muito maior do que em qualquer momento do passado. Então, hoje em dia, a gente tem problema com o racismo, tem, é horrível, mas era pior 30 anos atrás, era pior 60 anos atrás, era muito pior 200 anos atrás, e vai ser melhor daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. A gente é que fica com ansiedade, que quer que mude logo, mas realmente a história não é assim. É porque o processo é lento. E eu tenho certeza disso, em todas as questões.